Vai fazer que hora? Depois do almoço? O que você falou? Eu não entendi. Desde aquela hora que nós estamos aqui pra fazer o vídeo, não faz. Ah, é que aquela hora, avô, a avó precisou da minha ajuda, avô. Tá bom, tá bom. Aí eu fui ajudar ela. Você vai almoçar ou vai tomar café? Não, ó, eu já preparei pra você ali todo o seu almoço pro senhor. Os remédios estão na mesa. Ó, viu? A avó tá te chamando pra comer junto com ela, avó. Está te convidando para comer junto com ela. Vamos lá. Avó. Vamos lá. Fazer a paz desses dois aí, velho. A salada tá pronta. O peixinho, ó. O prato já tá lá no jeito, o remédio. É só se servir. Né? Ó, o feijão. Deixa eu pegar uma escumadeira com arroz. Aí, ó, feijãozão gostoso. Arrozinho do bom. Ó o milho, ó o milho. E esse arroz ali, o que que é? Aquela aí eu não esquentei. Hã? Eu não esquentei. Pega desse aí, que tá muito mais gostoso. Você não esquentou o milho também, vó? Não, eu vou esquentar tudo. Hã? Esse aqui depois pode jogar fora, então. Carne de porco, milho. Não? Tá bom, pegou bastante arroz e feijão. Tá ótimo. Eu vou comer. Peixinho frito. Vai, se você quiser, irmão. Tá bem. Não, ó. Eu vou na minha casa preparar o almoço pra minha mãe. E depois, ó. Depois do almoço eu retorno pra gente fazer os vídeos. Tá bom. Tá bom? Quero só ouvir. Tá bom, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Tá bom. A vó tá bem, vó? Tá bem, tá tranquila? Não pode dizer que eu tô bem, mas... Mas tá melhorando. Dá porque dá um grau. Ai, que bença. Bença de Deus. Dá um grau. Vai fazendo tudo devagarzinho. Que vai dando certo. Ótimo. Tá bom? Em paz. Tudo certo. Tudo certo. Amém. Não é, turminha? Deixa os veinhos comer. Amém. Não é, turminha. Em paz.